Boa tarde, estou chegando com ele, o prefeito Jefferson Andrade. Atenção você, que é prefeito, faz o que esse aqui está fazendo, amigo. Dez meses sem ninguém tentar matar ninguém, sem morrer ninguém. E não é mágica nem varinha de condão, não é com trabalho na educação e na área mais frágil da cidade, que é a população negra e pobre, sem tirar os pardos e os brancos, ajudando a todos. Prefeito Jefferson, demais de Deus, aqui agora, prefeito, como é que o senhor conseguiu reduzir isso tudo? Explique e dê uma aula para quem quer aprender. Olha, primeiro eu tenho que parabenizar e agradecer o trabalho do governo do Estado através da Polícia Militar e Civil, o serviço de inteligência da polícia, mas acredito muito na redução de violência, Batatinha, ao nosso trabalho de governança pública com a juventude. Nós colocamos nos últimos anos, Madre de Deus, a população de Madre de Deus, a juventude como protagonista. Colocamos investimentos nas políticas públicas para a juventude, com curso pré-ENEM, curso pré-IFBA, com incentivos à universidade. Nos tornamos, em 2019, a primeira rede de ensino pública municipal do país, em que 100% da rede é integral. Isso, lógico, que ressignifica a juventude. Eu estava falando mais cedo aqui sobre a invisibilidade social. Um país preconceituoso e racista como o nosso. Imagine um jovem, uma criança de 10 anos de idade, negra, de periferia, que é um recorte real do Brasil. Não vamos nos esconder que o Brasil é preconceituoso e racista. Ele se vê, de repente, sem o reconhecimento da população, alguém invisível para a sociedade. E quando você coloca ele como protagonista, oferece educação de qualidade, oferece um programa esportivo de projeção nacional, oferece programas culturais, ele começa a se enxergar como alguém importante na sociedade. E, em vez de ir para o mundo do crime, ele passa a ter uma vida propositiva. Devo muito a esse trabalho de governança com a juventude, pautado na educação, na cultura e no esporte, a essa mudança de comportamento da cidade e ao jovem se enxergar como alguém importante. Esse é o prefeito Jeffs de Madrid. Eu estou numa aula, amigo. Para você que é prefeito do seu município, aplicar a mesma modalidade. Mas vem Madrid, Deus diz isso, porque tem umas praias belíssimas, tem uma ilha, é um lugar, meu amigo, paradisíaco, afrodisíaco. E eu vou mostrar isso tudo aqui para todo o estado da Bahia em Sergipe. É 19 milhões de telespectadores com a gente aqui, o Zéu. Todos os dias de segunda a sexta. Para você que está fazendo oposição para o prefeito, chegou batatinha, compadre. E agora, o sistema vai ficar para eles como, Jefferson? É bruto. É brutíssimo, 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 brutinho. Tchau, um beijo. Agora ali na ilha, estamos arrumando, porque eu estou em Mar de Deus, mané. Continue aí. Nossa, programação. Tchau. Tchau. Tchau.